Só agora eu sei o quanto Jesus é bom Pois ele estendeu para mim a sua mão Eu fui uma ovelha desgarrada do aprisco do Senhor Num abismo eu estava e o pastor me buscou Só agora entendi que Jesus completou A ovelha que faltava o pastor dela cuidou Eu fui uma ovelha desgarrada do aprisco do Senhor Num abismo eu estava e o pastor me buscou Eu fui uma ovelha desgarrada do aprisco do Senhor